Pois Tua glória está aqui, ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui Ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor Te adoramos, Te adoramos, ó recebe agora o nosso louvor A paz do Senhor, amado ouvinte Quinta-feira, abençoada de Deus para as nossas vidas Dia 18 de abril de 2024 Nós estamos mais uma vez aqui direto do estúdio da Rádio Restauração Online Que fica situado na Avenida Farrapos, número 312 Aqui na capital dos gaúchos Glorificado seja Deus por mais esta oportunidade que Ele nos dá nesta manhã Mais um dia, aprove ao Senhor as suas misericórdias nos alcançar ao raiar o dia Glória a Deus por isso, pelas misericórdias do Senhor pelas nossas vidas E nós estamos aqui com mais um programa É Tempo de Restauração Glória a Jesus Direto aqui do Ministério A Igreja Pentecostal Ministério Restauração Glória a Jesus Nós estamos situados, então, na Avenida Farrapos, número 312 Aqui no bairro Floresta Na capital dos gaúchos A Igreja do Ombro Amigo A Igreja que tem oração 24 horas por dia Estamos buscando a face do Senhor Para que venha cumprir-se as suas promessas em nossas vidas Glória a Deus Glória a Jesus E você é um convidado a estar aqui conosco Nós temos estacionamento próprio Você, visitante, tem um lugarzinho reservado aqui pra você Avenida Farrapos 312 E nós estamos, então, neste programa Que é um programa de oração É um programa que nos empurra Nos impulsiona Para a presença de Deus E você que está aí, neste momento Preste atenção O Senhor tem falado conosco Através das orações reveladas Através dos nossos pastores Glória a Deus Nós temos uma igreja rica Rica em buscar a vontade de Deus E o pastor nos diz assim, ó Eu vos convido, nesta oração A fechar a porta para o diabo Tocar em qualquer coisa que Deus tenha nos dado Em nome de Jesus Eu quero te ajudar A implantar o reino de Deus Sobre tudo que está sob a tua mão Oh, aleluia Nós temos visto, nas últimas semanas Um mover poderoso de Deus Porém, sabemos que toda ação divina Corresponde a uma reação do adversário Portanto, temos que resistir o diabo E clamar pela permanência E intestificação de um mover do espírito Do reino de Deus Em mover que alcance a tua vida Aleluia, vamos ler de novo Portanto, temos que resistir ao diabo E clamar a Deus Pela permanência A intensificação De um mover do reino de Deus Em nosso mover Que alcance a tua vida A partir desse domínio de Deus Sobre o que somos e o que temos Então, não será preciso pedir muito Mas o próprio domínio divino Causará os milagres Oh, aleluia Eu creio nisso Você crê, meu irmão Você crê, minha irmã Glória a Deus Que o Senhor, Ele está agindo ao nosso favor Ele está fazendo algo nas nossas vidas Por mais que nós não estamos percebendo Glória a Jesus Você que pode, nesse momento Feche os seus olhos Curve a sua cabeça Ou ainda se pode dobrar o seu joelho Vamos orar junto Buscar a vontade de Deus Escutar bem o que Deus quer falar Através da oração E também estarmos ali na presença De Deus buscando a sua face Oramos Eu te dou o Senhor Extraordinária, Senhor Uma criatura Poder chamar o Deus Criador de Pai É muito mais do que alguém possa pensar Imaginar Que nós poderíamos, Senhor Deus Aspirar o Criador dos céus e da terra Sendo chamado de Pai O Senhor nos tendo como filhos Deus, tão pequenos, tão miseráveis Tão fracos, tão débeis Mas o Senhor Por meio do sacrifício de teu filho Jesus E a ação do Espírito Santo Nos limpa, nos transforma O Senhor nos faz seres novos Novas criaturas E nos faz viver uma vida santa E uma vida sensata E uma vida justa E uma vida piedosa Ah, Senhor É somente a tua misericórdia Para com as nossas vidas É no nome de Jesus, oh Pai Que eu quero te glorificar Eu quero te agradecer Aleluia, aleluia Eu quero, Senhor Render ações de graças A ti, Senhor Bendito seja o teu nome Oh, poder te chamar de Pai E mais do que simplesmente Te chamar de Pai Ter a tua promessa Ter a tua autorização Chamar de Pai Qualquer um chama o outro de Pai Mas o Senhor nos chama de filhos É o Senhor que nos chama de filhos É o Senhor que nos faz ser teus filhos Senhor Senhor, como Como te agradecer Tão grande e infinita graça e misericórdia Pai, em nome de Jesus Pai Pai, em nome de Jesus Ajuda, nos ampara no Senhor Nesta jornada De fé Nesta caminhada aqui na terra, Senhor Em direção ao céu A nossa pátria A casa do nosso Pai Onde o Senhor Jesus Foi preparar moradas Para nós Deus Extraordinário é, Senhor Este processo Em que o Senhor Toma uma criatura Pecadora Feita do pó da terra E prepara Para o mundo vendouro Para que por meio Desta criatura O Senhor governe Este mundo Que há de vir Deus É extraordinário isto, Senhor Este projeto Feito antes da fundação Deste mundo Este projeto Chamado igreja A igreja formada A igreja feita A igreja manifesta A igreja comprada Por meio de Jesus Cristo Por meio do seu sangue Conhecido desde antes Da fundação do mundo Deus É tão grande Esse projeto Tão grande Tão grande Tão grande Esse projeto Do qual fazemos parte Esse projeto Chamado igreja Do qual o ministério Restauração Faz parte Aleluia Glória a Deus O Senhor levantou Este trabalho Senhor Vinte anos atrás Oh Deus Quantos milagres Quantas almas Quantas vidas Alcançadas Senhor E isto é nada Perto daquilo Que o Senhor Quer fazer Perto daquilo Que o Senhor Quer fazer Que o Senhor Quer realizar Ajuda-nos Senhor A alinhar A nossa vontade A tua vontade É por isso Senhor Que eu quero Te pedir O teu reino Venha o teu reino E seja feita Senhor A tua vontade Nas nossas vidas Da mesma forma Como a tua vontade É feita no céu Deus Deus Agora Senhor Nesta sexta-feira Nesta sexta-feira Quando a tua igreja Vai estar reunida Ali na Câmara De Vereadores De Porto Alegre Naquele lugar Onde o povo Todo o povo Todos Os mais de um milhão E quatrocentos mil habitantes Desta grande cidade Estão ali representados Senhor Os principados E potestades Agem ali Senhor Tentando influenciar As leis Para prejudicar A tua igreja Para prejudicar O teu povo É no nome De Jesus Oh Pai Que eu quero Destruir Eu quero Destruir As obras Do diabo Juntamente Com a tua igreja Naquele lugar Senhor Usa-nos Usa-nos Senhor Para causar Um impacto No mundo espiritual Nesta cidade Aleluia Usa-nos Senhor Usa-nos Deus Eu não consigo Compreender Exatamente Senhor Um dia Compreenderei Quando Deixar este corpo Mas Senhor Sabemos Que o mundo espiritual Diante daquela Fresta Que o Senhor Nos levanta Diante daquele pedaço Do véu Que o Senhor Nos levanta Este mundo espiritual É constituído De principados De potestades É constituído De dominatores Que dominam Este mundo Tenebroso Senhor E o Senhor Abriu esta porta Essa oportunidade De tua igreja Estar ali Senhor Eu vejo Quantas vezes Que adoradores De demônios Adoradores Senhor De outras De outras Falsas divindades Quando tem aberta A porta Desses lugares Eles vão Eles se empenham Deus E fazem Cerimônias E fazem Rituais Ah Meu Deus E agora Senhor Deus Nós temos Esta oportunidade Ajuda o teu povo Senhor A levar a sério Esta oportunidade Ajuda os meus irmãos Os obreiros Os pastores A levar a sério Esta oportunidade Senhor Esta oportunidade Para abençoar Esta cidade Esta oportunidade Para repreender Para atar Estes principados E potestades Para destruir O domínio Destes dominadores Deus Nós queremos Abençoar Aquela cidade Ou esta cidade De Porto Alegre Nós queremos Abençoar O povo A capital Deste estado Rio Grande do Sul Senhor Aleluia Esta cidade Que abriga A sede Do Ministério Restauração Em nome De Jesus Cristo Ó Pai Ó Aleluia Queremos Senhor Destruir Essas ações Malignas Senhor Queremos Senhor Desfazer Todo o impacto Do diabo Contra a tua igreja Aleluia Deus Há muito Que crescer Há muito Que fazer Há muito Senhor Deus Que conquistar Ajuda no Senhor A cada dia A cada dia Aproveitar As oportunidades Que o Senhor Nos dá Para conquistar Este mundo espiritual Aqui eu estou Senhor Em teu nome Aqui eu estou Em teu nome Senhor Aqui eu estou E aqui Senhor Neste grupo Também Os teus servos As tuas servas Estarão orando Comigo Senhor Aleluia Eu quero Desde já Senhor Deus Pedir-te Que o Senhor Prepare o mundo Espiritual Que o Senhor Prepare o ambiente Naquele lugar Senhor Aleluia Nós atamos Toda a força Do maligno Toda a perturbação Nós atamos Senhor Todo e qualquer Desejo de Satanás Projeto de Satanás Senhor Para perturbar Aquele momento Senhor Para trazer Alguma Alguma Desavença Seja o que for Senhor Deus Aleluia Prepara o coração Dos funcionários Que estarão recebendo Os nossos irmãos Coração Daqueles guardas Prepara aquele estacionamento Prepara Senhor Deus Aqueles corredores Prepara Senhor Todo aquele ambiente Nós queremos ver Senhor Deus Algo grande Acontecer Nós não queremos Senhor Apenas Uma cerimônia Não queremos Apenas Um evento Político Não queremos Apenas Senhor Deus Ver o momento De reconhecimento Ao que a tua igreja Tem feito Não Senhor Muito mais Do que isto Senhor Muito mais Do que isto Nós queremos Ver nisto Uma oportunidade Do teu nome Ser glorificado Do teu nome Ser entronizado Senhor Por meio do louvor Da tua igreja Por meio da oração Da tua igreja Queremos Senhor Em nome de Jesus Proclamar a vitória Para o teu povo A vitória Para as tuas servas Para os teus servos A vitória Senhor No ambiente escolar Aleluia Aleluia Queremos ali Senhor Em nome de Jesus Afastar Senhor O domínio Do inferno Senhor Sobre esta cidade Proclamar Senhor Deus A tua bênção Também Sobre as próximas Eleições Neste ano De 2024 Senhor Será renovada Aquela câmara Senhor Nas eleições Do final de ano Senhor 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 Ajuda-nos Meu Deus Ajuda-nos Queremos ver Senhor Queremos ver Senhor A tua glória Se manifestar Naquele lugar Aleluia Senhor Dá-nos o domínio Dá-nos o domínio Senhor Dá-nos o domínio Do mundo espiritual Nós não estamos Te pedindo O domínio político Nós não estamos Te pedindo O domínio econômico Mas nós estamos Te pedindo O domínio Do mundo espiritual Senhor Dá-nos o domínio Espiritual Para a igreja Para os teus servos Para os pastores Para os obreiros Do ministério Restauração Em nome de Jesus Oh Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Dá-nos Senhor Dá-nos isto Neste dia 19 Às 19 horas Ali na câmara Municipal De vereadores Da cidade De Porto Alegre Deus Deus Opera Senhor Naquele lugar Opera Senhor Também nos cultos Desta noite Opera Senhor Nos cultos Onde a equipe Senhor Formada Pelos membros Da mesa Da mesa Diretora Pelos Superintendentes Estas equipes Estão espalhadas Por Porto Alegre Levando Senhor Uma mensagem Uma mensagem De vitória Uma mensagem De unidade Uma mensagem Senhor Que traz Alegria Que traz ânimo Para o teu povo Para a tua igreja Na autoridade Sobrenaturais Projeto do maligno Em nome de Jesus Cristo O Pai Na autoridade Do nome de Jesus O Pai Destruímos Esse poder Maligno Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Destruímos Senhor Todo poder Maligno E proclamamos Senhor O poder Do Espírito Santo Sobre a vida Dos teus servos Sobre a vida Das tuas servas Dos milagres Ao mesmo tempo Senhor Que repreendemos A ação do diabo Implantamos Ministramos A ação do céu A ação do Espírito Santo Deus Deus É um conjunto De coisas É um bagangô Senhor É um balanço Senhor Quanto mais Destruída A ação do diabo Mais se leva A ação do teu Espírito Quanto mais Senhor Baixa o domínio De Satanás Mais sobe O domínio Do Espírito Santo Senhor É uma oração Senhor Correlata É uma oração Correspondente Senhor A oração De destruição Do poder Do diabo Com a oração De súplica Do teu domínio Deus Quanto mais Sobe O teu reino A ação Do teu reino Quanto mais Vemos implantado O teu reino Senhor De forma Senhor Proporcional Inversamente Proporcional Veremos Senhor Diminuído O poder De Satanás A ação A ação Do diabo A ação Da carne A ação Do mundo Deus Olha Senhor O que tem Passado Teu povo Olha O que tem Sofrido Os jovens Senhor Da igreja Os moços E as moças E as moças E as moças Da igreja Senhor Sofrido O assédio Deste mundo Senhor Sofrido O assédio Da sua carne O assédio Do próprio diabo Dos próprios demônios Senhor Ah Senhor Olha Esses jovens Senhor Deus Sofrendo Senhor Deus Porque se deixam Levar Muitas vezes Pela tentação E entra O Senhor Deus No mundo Da pornografia Entra o Senhor No mundo Da impureza Sexual A começar Pelos olhos Em nome De Jesus Senhor Da graça Para cada moço Cada moça Levantar-se A cada dia E dizer Vem o Teu reino Neste dia Senhor Vem o Teu reino Vem o Teu reino Sobre a minha vida E não me deixa Cair em tentação Não me deixa Cair em tentação Não me deixa Cair em tentação Deus Que este Seja Senhor O mover Na vida Na vida Dos meus irmãos Na vida Dos moços Na vida Dos jovens Senhor Aleluia Ajuda Senhor Cada moço A gritar Senhor A gritar A clamar A Ti A dizer Não me deixe Cair em tentação Vem o Teu reino Cada pai De família Cada mãe Possa Senhor Se levantar A cada dia Senhor Nesta oração Que o Senhor Nos ensinou A oração Do reino A oração Do reino Cada vez Senhor Esta chama Se acende mais No meu coração O poder O poder O poder Em nome Em nome porque vamos viver, Senhor, uma vida debaixo da maldade, da malignidade, do pecado, da miséria espiritual. Se a Tua vontade é boa, se a Tua vontade é agradável, se a Tua vontade é perfeita, e o Senhor nos deu o caminho, o Senhor nos deu a chave de fazermos a oração do reino. Venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a destronar o desejo, o desejo maligno, o desejo carnal, o desejo produzido, Senhor, pelas nossas reações químicas, as reações químicas que existem no nosso corpo. Em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, 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 ajuda-nos. O Senhor nos deu a chave de fazermos, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, a superar, Senhor, toda esta oposição, Senhor, do poder da carne, a oposição do poder do mundo, do poder do diabo, Senhor, que quer nos impedir de ver implantados em nossas vidas o Teu reino. Venha o Teu reino, faz a Tua vontade na minha vida, Senhor, individualmente na minha vida, Deus, Deus, não somente, Senhor, aquilo que é pecado. Ah, Deus, muitas vezes nós, Senhor, enfocamos, Senhor, enfocamos a nossa vida de comunhão, de santidade, somente em relação àquilo que é pecado e não é pecado, Senhor, e isso é o mínimo, isso é o mínimo, Senhor, é o mínimo para ser salvo. Mas, Deus, para nós vermos a implantação do Teu reino na terra, da Tua vontade na terra, nós temos que ir muito além, Senhor, da questão do pecado, nós temos que ir muito além, Senhor, da questão da salvação, nós temos que ir, Senhor, no âmago do cerne da questão, Senhor, que é a implantação da Tua vontade, do jeito que a Tua vontade é realizada no céu. Não é somente, Senhor, fazer o que não é pecado, não é somente, Senhor, fazer o que a Tua Bíblia, a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada, manda. É muito mais do que isto, Senhor Deus, é fazer as coisas, ou deixar de fazer coisas, Senhor, independentemente da questão de pecado, e sim, Senhor, da Tua vontade. Há coisas, Senhor Deus, que não são o pecado, mas também não são a Tua vontade. Oh, ajuda-nos, Senhor, a subir de nível, ajuda-nos, Senhor, a ir um pouco mais adiante. Ajuda, Senhor, ajuda-nos, 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 ajuda-nos. A Tua Palavra diz, Senhor Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. Deus, Deus, uma coisa é a justiça do reino, outra coisa é o reino. Oh, aleluia, quantas vezes, Senhor, procuramos ser pessoas justas, mas não estamos, Senhor, integralmente no reino. A Tua Palavra diz, Senhor, que a Tua graça nos leva a viver uma vida justa. Esta é a justiça do reino, mas também nos leva a ver uma vida piedosa, uma vida dedicada a Ti, Senhor. Uma vida que Te agrada, não pelo fato de estarmos fazendo a justiça, mas pelo fato de, além de fazermos a justiça, estarmos fazendo a Tua vontade. Não estarmos, Senhor, cumprindo em nada a vontade de Satanás. Se o Teu Filho Jesus, oh Pai, naquele dia, quando estava quarenta dias em jejum, tivesse obedecido a sugestão do diabo de transformar pedras em pães, isto não é pecado. Transformar pedra em pães, não é pecado. Adorar ao diabo, sim, seria pecado. Lançar-se do pináculo o tempo, sim, seria pecado. Mas transformar pedra em pães, não seria pecado. Deus, Deus, mas o Teu Filho Jesus, como nosso Senhor, como nosso guia, como nosso exemplo, como nosso padrão de vida, ali ele estava renunciando toda e qualquer sugestão de Satanás para fazer, sim, a Tua vontade, rejeitando a sugestão que o diabo lhe dava de comer pão feito de pedra para esperar a Tua vontade, que era a comida celestial trazida pelos anjos. Deus, em nome de Jesus Cristo, oh Pai, ajuda-nos, Senhor Deus, a ter esta revelação, esta convicção, ou este entendimento, ajuda-nos, Senhor, ir além, Senhor, além, Senhor, além de uma vida separada do mundo. Isto é a santificação. A Tua palavra fala-nos da santificação, que é uma vida separada do mundo. Deus, isto é o mínimo, isto é o mínimo para não irmos para o inferno, isto é o mínimo para não termos dos nossos pés enlaçados pelo pecado. Mas, Deus, eu clamo a Ti, Senhor, eu clamo a Ti, meu Deus. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor, eu clamo a Ti, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, mais do que uma vida separada do mundo. Eu preciso ter uma vida totalmente de acordo com a Tua vontade. Mais do que não pecar, Senhor, eu preciso fazer o que Te agrada. Aleluia, 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 aleluia. Fazer o que Te agrada, na hora que Te agrada, do modo que Te agrada. A Tua palavra diz, Senhor, que para todo propósito existe um tempo e existe um modo. Deus, há propósitos que não são pecado, há propósitos que estão de acordo até mesmo com a Tua vontade, Senhor. Até mesmo dentro de uma revelação Tua, Senhor. Mas eles têm que ter um modo, um modo também de acordo com a Tua vontade. E um tempo também de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a entender este tempo e este modo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender, Senhor, a grandeza da Tua revelação, a profundidade do Teu projeto para com as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, Deus, a ir mais além daquilo que está ao alcance, Senhor, da nossa mão, da nossa mente, entrarmos, Senhor, no Teu sobrenatural. E entrarmos, Senhor, Deus, num nível diferente para vermos, Senhor, Deus, realmente a Tua vontade expressa 100% na nossa vida. E a partir do momento em que vemos a Tua vontade expressa 100% na nossa vida, que esta Tua maneira integral na nossa vida alcance aqueles que estão ao nosso redor. alcancem aqueles, Senhor, que estão ao alcance da nossa voz, aqueles que estão ao alcance do nosso testemunho, que a nossa voz, que a nossa palavra, que o nosso testemunho impacte, Senhor, o mundo ao nosso redor. Oh, meu Senhor, que as manifestações do Teu Espírito Santo impacte o mundo ao nosso redor. Venha, Senhor, o Teu reino, portanto, Senhor, venha. E, Senhor, Senhor, esta revelação que está no meu coração, Senhor, que seja transmitida para o coração dos meus irmãos que estarão orando comigo, Senhor. Aleluia! Venha o Teu reino, Senhor. Uma revelação de reino. Uma revelação de reino. Uma revelação de reino. total, de domínio completo do Teu Espírito Santo, Senhor, domina a minha vida. Domina os meus bens, Senhor. Domina, Senhor, este meu aparelho celular. Deus, que as minhas mãos, que a minha mente, Senhor, ao manusearem este aparelho celular que eu estou utilizando agora, Senhor, para transmitir o bem. Ah, Senhor, este aparelho celular do meu irmão, que está sendo agora usado para receber palavras do Espírito, palavras de vida, não sirvam também de instrumento de morte. Ah, Senhor Deus, consagramos o nosso telefone celular para Ti, Senhor. Consagramos o nosso computador para Ti, Senhor. Vem o Teu reino no meu telefone celular, o Teu reino no meu computador, Senhor. Que não haja lugar, Senhor. Não haja lugar para eu ver coisas más, colocar coisas más diante dos meus olhos. Ajuda, Senhor, este irmão, esta irmã a consagrar o Seu telefone para o Teu reino. Vem o Teu reino sobre este telefone, Senhor. Que este telefone não mais seja usado para redes sociais, que não mais seja utilizado, Senhor, para se ver o que não se deve ver, para encher a mente de informações inúteis que vão apenas nos fazer esquecermos de Ti, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que os ímpios serão lançados no inferno e todos aqueles que se esquecem de Deus. Satanás, muitas vezes, Senhor, não consegue nos fazer ímpios, mas consegue nos fazer esquecer de Ti, Senhor, ignorar a Tua existência, ignorar o Teu desejo, a Tua vontade. Mas Deus, Deus, neste dia, Senhor, nesta quarta-feira, eu estou clamando a Ti, Senhor, e Te pedindo, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, venha o Teu reino, e seja feita a Tua vontade nas nossas vidas, no Ministério Restauração, em cada culto que nós tivermos nesta noite, assim como a Tua vontade é feita no céu, em nome de Jesus. Amém e amém. Te adoramos, Te adoramos, Te adoraremos, Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória está aqui, ela cobre toda a terra, todo o céu e o porvir, Te adoraremos, ó Deus, pois Tua glória permanece, Tua graça educa o homem, Tua glória enriquece, Te adoramos.